Oi gente, Vânia passando no canal com mais uma receita do dia. Tô trazendo para vocês, meus amores, mais uma receita de um sabão líquido caseiro, mega cremoso, sem soda e altamente perfumado, né? Vai ser o queridinho das donas de casa, porque mesmo se não tiver um anciante, as roupas vão ficar uma explosão de perfume aqui, meus amores. Aqui, meus amores, na nossa bacinha, a Vânia tá com uma barra, olha esse aqui, uma barra do sabão glicelinaro da Ipeneutro, mas podendo ser a cor que vocês tiverem. Já tá aqui ralado, uma barrinha, pode ser o flores e frutas, o azul, tá bom? O de limão que vocês tiverem, podem estar usando aqui. Aqui, eu tô com dois sabonetes ralados, gente, esse aqui é o Farnese Creme de Banho, ele é de 85 gramas, mas pode ser até de 100 gramas. A marca que vocês tiverem, pode ser um Palmo Livre, um Lux, tá bom? Outra marca lá, Vânia, eu comprei na promoção, um sabonete maravilhoso e tem aqui até 100 gramas, de 85 até 100 gramas, dois sabonetes já estão aqui ralados, ó. E vai entrar o detergente de coco, tá bom? Mas podendo ser também o transparente. Eu quero, nessa receita, priorizar duas marquinhas aqui. Pode ser o de coco, tá bom? Pode ser o de coco, pode ser o transparente. Dessa marca aqui, gente, ou Minuano, pra remover a barba desses sabões do mercado, eu recomendo essas duas marcas, por quê? Essas que eu mais uso e os sabões ficam totalmente sem barba, mega cremoso. Eu tô com o bicarbonato. Ele vai entrar uma colher de sopa aqui, pra ajudar a remover, gente, uma colher de sopa. Remover a sujeira, né? Ele vai dar fungos e bactérias aí das roupas. E já vamos despejar os dois de detergente aqui. Agora, meus amores, eu vou pegar aqui, três litros de água, gente, tem que tá fervendo, bem quente mesmo, pra dissolver aqui. Voltando aqui, meus amores, vamos virar a nossa estrelinha aqui, só um minutinho. Agora é mexer, sem levantar muita espuma, viu? Oi, gente, voltando aqui com vocês, meus amores, olha esse aqui, como que tá? Já não tem gruminho nenhum mais agora, o que a gente vai fazer? Vamos deixar esfriar, eu quero ver a real, a grossura que vai ficar, tá bom? Porque esse aqui vai ser um sabão perfumado, não de quantidade, mas sim de qualidade, que vai espumar muito e limpar bastante, né? Ah, mas esquecendo, gente, vou colocar duas tampinhas aqui da amônia, pra conservar e ajudar a limpar mais. Quem tiver o isoforme, pode colocar, gente, 150 ml, viu? Tá muito quente, não dá pra ver a real ainda dele, tá bom, meus amores? Deixa eu passar uma noite pra gente ver a real, a grossura que ele vai ficar. Gente, voltando aqui com a nossa receita, deixa eu descanso, de uma noite, como eu falei pra vocês, como que ele voltou. Tá uma base, ó, eu vou acrescentar dois litros de água nele, a gente vai usar um mixer, olha a grossura que tá. Olha isso. Dois litros de água. Olha isso, ele vai afinando, meus amores, e quebrando a barba, viu? Mas muitos não vão ter, pode bater no copo do listicador, mas vai ter que deixar o descanso de mais uma noite pra baixar a espuma, viu? Porque vai dar uma espuminha, pode bater no modo pulsar. Vamos aqui mais um pouquinho. Olha isso, vou pegar a jarrinha, vamos ver como que já tá. Ó. Mega, cremoso, já quebrou a barba. Agora eu vou preparar as garrafinhas aqui pra gente colocar, tá bom, meus amores? É rapidinho, bem esterilizado. Oi, gente, voltando aqui com vocês com a nossa receita, vamos, meus amores, colocar nas garrafinhas, ó. Como eu disse, depois que a gente bate, né, quebra a barba toda. Que já era a barba, viu, meus amores? Fala, Vânia, é verdade, a barba já foi, ó. Vou colocar o restante aqui e já volto com vocês, mas é rapidinho, tá bom? E, gente, voltando aqui com vocês. Desculpa aí, meus amores, deu uma tremenda abe-maria. Eu terminei de colocar, sobrou um pouquinho aqui. Tô com uma aguinha aqui, ó. Vamos colocar. Olha isso. Gente, fica muito potente e muito perfumado, né? Olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis litros. Então, é aquela receita com grandes quantidades, né, meus amores? Mas vai ajudar bastante as donas de casa aqui, né? Agora sim, vou economizar. Então, vai ser aquele bom, né, meus amores? Dá muito like no vídeo aí, compartilha bastante nas redes sociais. Faça com que a receita chegue a mais pessoas, tá bom, meus amores?